E vamos agora pelo giro das notícias internacionais. Uma parceria com a Telesur da Venezuela traz para a TV a Síntese Web, às sextas-feiras. Santiago de Cuba, berço da revolução e da celebração dos 55 anos da luta. Para os cubanos, o 1º de janeiro significa mais do que o início de um novo ano, já que há mais de meio século, Fidel Castro anunciou ao mundo o trunfo das forças rebeldes contra a ditadura de Fulgêncio Batista. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apresentou um relatório de seu mandato durante o 2013 e agentou orientações para o 2014. O presidente se mostrou otimista em relação com o crescimento econômico da Venezuela durante o 2014. A Secretaria da Segurança Pública anuncia mais de 4.700 vagas em presídios do Estado. A intenção é acabar com a superlotação do presídio central já em 2014. As más condições da casa de detenção, que se arrastam há décadas, estão repercutindo internacionalmente e podem afetar a imagem do país. A denúncia encaminhada no início do ano passado à Organização dos Estados Americanos por entidades gaúchas pedia providências em relação à situação do presídio central. Conforme o documento, os apenados se encontravam em condições indignas. A resposta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi expedida no dia 30 de dezembro e pede que a União se pronuncie em 15 dias informando o que será feito. A comissão definiu também que vai monitorar essa situação, tanto que estabeleceu que o governo brasileiro periodicamente diga o que está sendo feito para melhorar essa situação. Por enquanto estamos só numa comissão e no âmbito da corte podem ser estabelecidas algumas medidas mais compulsórias, do tipo de determinar, porque agora é uma recomendação, aí nós poderemos chegar ao nível das determinações e eventualmente algumas sanções no âmbito internacional que são basicamente, estão no plano da censura, mas que produzem efeitos, mais do que efeitos morais, mas um efeito de condenação internacional que nenhum país quer sofrer. O documento emitido pela comissão afirma que as pessoas privadas de liberdade se encontrariam em situação de gravidade e urgência e que suas vidas e integridade pessoal estariam em grave risco. Além da precariedade das instalações, o presídio central abriga mais que o dobro da população carcerária planejada para o espaço. São 4.500 presos que superlotam as galerias, enquanto a capacidade é para 2.000. A Secretaria de Segurança Pública disse que já vem trabalhando para reduzir a violência e os homicídios dentro da casa de detenção e apresentou um cronograma para acabar com a superlotação no próximo ano. Serão abertas 4.759 vagas em presídios da região metropolitana e interior. Em março, 500 presos serão transferidos para a penitenciária modulada de Montenegro. Em abril, 529 vão para a penitenciária de Venancio Aires. No mês de julho, 250 irão para as charqueadas. E em novembro, 672 vão para a penitenciária de Guaíba. Já a penitenciária de Canoas, que está em fase de conclusão, vai receber mais de 2.800 presos até o final do ano. Com isso, nós estaremos cumprindo a principal orientação, determinação da Comissão de Direitos Humanos da OEA, porque a partir daí nós teremos condições de ou zerar as pessoas que hoje cumprem pena no presídio central, ou no mínimo diminuir de forma drástica o número de pessoas que lá se encontram e assim possibilitar que o governo possa tomar uma decisão, seja de desativar aquela casa prisional, seja de construir um novo sistema que possibilite de forma objetiva a ressocialização daqueles que lá cumprem pena. Já está pesando no bolso do morador de Alvorada o descuido com a limpeza da cidade. Entrou em vigor uma lei que vai multar quem jogar lixo no chão. De acordo com a Prefeitura, a receita com as multas será destinada para saúde e educação. Fechou o cerco para quem joga lixo na rua. Alvorada foi mais uma cidade que seguiu o exemplo do Rio de Janeiro e aderiu a lei que prevê multa para qualquer tipo de descarte irregular de resíduos. A gente vê todo dia, onde a gente passa, que joga lixo descaradamente. Eles limpam e limpam a Prefeitura e o pessoal continua jogando lixo ainda. A cidade podia ser bem mais bonita se o pessoal levasse o livro e põe na bolsa, o que custa. A lei municipal número 2740 divide as infrações em três categorias, leve, média e grave, que vai de um toco de cigarro jogado na rua a descartes de volumes maiores. A lei prevê, como primeira medida punitiva, no alto da infração, foi notificado um curso de reciclagem. Na reincidência do crime, a multa é gerada e varia entre 120 a 720 reais. Tem que multar, tem que botar a mão no bolso, senão eles não respeitam mesmo. É uma ação de conscientização que visa inibir quem não se preocupa com o resultado de um simples lixo jogado ao chão. Em toda a cidade de Alvorada existem cerca de 55 focos de lixos irregulares, que são frequentes, como este aqui. E para manter um município limpo, a Prefeitura gasta cerca de 41 mil reais por mês para o recolhimento desses resíduos. E mais 80 mil para dar um destino. Só para o recolhimento de focos, nós gastamos em torno de 120 mil reais por mês. Poderia estar sendo investido na saúde, na habitação, enfim. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e um bom final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri